Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje um vídeo Deu ruim Deu ruim aí pra ninja mais rápido do Brasil Agora ela se tornou A segunda mais rápida do Brasil A segunda mais rápida do Brasil agora? A segunda moto mais rápida do Brasil Mas você sabe quem tem a maior culpa disso? Não, é o C mesmo Não, tem não É o C rapaz Sabe por que? Levanta a camisa Você é louco? Levanta a camisa aí pra galera ver Não, não pode, mano Ô, Cauê, 90 quilos o cara que ia pilotar a moto, 90 quilos, mano Você lembra quando ele entrou aqui e pesava 74 quilos Eu joguei a marmita dele fora, eu já ia pedir uma armita de salada A partir de hoje, não, hoje é feriado A partir de segunda-feira eu vou estar pagando um personal trainer pra você Academia E tudo Ó, já pode ir lá no Marquinho lá na Max Muscle Pode pegar o que você quiser lá Pra emagrecer, viu? Não é pra ficar bombado Não, ó Meu musculazinho desse tamanho É pra você emagrecer, mano Aí pesa mais, na verdade, né? Tá foda, hein, rapaz Tá foda, hein? Vai secar, mano Vai secar Vai secar Vem, Cauê Ó E aí, o que você acha? Pagar um personal trainer pra ele? Dá uma moeda aqui, ó Nunca dou cidadão de cima Ó, um dos problemas era a combustível da moto, né? Que a gente foi... É... Num combustível, os caras foram em outro Só que esse problema a gente já resolveu pra revanche Aqui, ó Chegou ontem, tá? Chegou ontem, tá fresquinho, ó Tá lacradinho ainda Nem abriu ainda, ó Barrilzão aí de... Não vou falar combustível que é, né? Não, né? Porque quem quiser é só colocar a moto do lado Enfim Então Enfim, rapaziada Fomo um fomo Fomo surpreendido Tomamos um fumo Tomamos um fumo Ó, rapaziada Motinho aqui Gasogalina Moto montada Moto de rua É daqui a pouco pra... Ó, tanto que daqui a pouco eu vou no rolê com ela Exatamente, é Daqui a pouco eu vou pro rolê com a moto Hoje é feriado Hoje vai ter rolê de moto E eu vou... Vai ter mesmo? Vai Ai, hoje vai ter rolê Ah, não Você vai ficar atrapalhando aqui Você tá de castigo É gostoso, hein? Você tá de castigo porque você... Falei pra você parar de comer um pouco Parar de tomar coca Você engordou 12 quilos, homem Antes de correr Antes de correr Vai ter uma lá, fi, ó Então Pô Os cara nem mijar não mijou, fi Não, só mijou Os cara mijou Nem, 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 nem Nem tomar uma coca não tomou Não tomou, mano Oferecia as coisas pros caras Os caras nem comer Ó Agora o neguinho Nem comer tudo Antes de sortar o pé Que o outro falou assim Mano, posto no banheiro Ele é rapidinho O cara foi umas 4 vezes no banheiro, mano Sortou um ali, ó Caso do Birubiru Nasco, naquele modelo Ai, caralho Então, rapaziada É Os caras... É uma moto carenada, né? Tipo, um carenado de pista Só que... É, na verdade Tipo assim, eu Eu Particularmente eu Não sabia, mano Você não sabia que era... Não sabia? Pra mim... É que você não tá no grupo Eu tô no grupo Eu não sabia que for que era, nada Eu não sabia que era uma moto Protótipo Moto de autódromo Metanol, entendeu? Pra mim Da outra vez que comentaram lá Parece que a moto foi na gasolina Eu achei que era gasolina a moto Enfim, não tô tirando medo dos caras O cara ganhou, pronto É isso aí Nós chegou Viu a moto Falou, é isso mesmo Beleza Partiu pra reta Perdemos Tranquilo Só que agora A gente vai No nosso melhor Então, Rodrigo Agora a gente Eu vou ter que desmontar a moto Essa moto aqui Eu uso ela pra ir trabalhar Agora eu vou ter que desmontar a moto Pra ir nessa revanche Porque Não tem como a gente ir A gente tem que buscar o nosso trofé É A linha mais rápida do Brasil Então, é... Se você for ver bem É... Foi, tipo assim Duas categorias A gente é moto montada Combustível de posto Gasolina E os caras estavam com uma moto de corrida, mano Os caras montaram uma moto de corrida Pra pegar nós de calça curta, filho Nós tomou no brioco Tomou tomando Então E além disso Beleza Tem bastante nego por fora zoando, neguinho O que você tem a falar disso? Os caras que estão por fora zoando Mano Se quiser vir nessa categoria aqui De moto montada Gasolina Pode trazer Qualquer Uma Dentro da América Latina Qualquer Ninja 400 Pode trazer Aqui, ó Mas traz logo Porque... A gente vai desmontar Rapaziada, ó A gente vai desmontar a moto Pro revanche Então Aí eu vou colocar a carinagem Era o estágio 3, né? Que a gente tava falando Que ia pra pegar o Carlinho Carlinho A gente vai ainda pegar o Carlinho Vai, lógico que vai Mas o foco mais é a MT Ele é o que mais... Ah, ressuscitou o morto Então, esquece de falar Ele tava apagado no... Tava apagado Ressuscitou o morto, Cauê Tava apagado no mundo Quem que é o morto? O Carlinho Fez um vidinho lá sem graça Lá zoando Que na verdade Ele nunca apresentou Uma moto nenhuma E quando ele trouxe a moto Que não quis correr com a Ninja É, não quis A Ninja 400 tava pronta lá no Paulinho Tava Falei que buscava Ele falou que... É coisa de 3 horinhas Vai, busca e acelera com você Ele não quis acelerar Falou que ele é Twister Falou, não, beleza Então você vai lá pro Birubiru Lá acelerar Não quis, cara Não quis Ele fez os caras lá Mexer na moto Ou, se eu não me engano O Baiano gastou o maior dinheiro na moto Gastou porque colou É, colado o pistão Então, querendo ou não O Carlinho Deu uma zoada Com a cara dos caras lá Você entendeu? É isso aí Mas enfim O Carlinho Só é, só faz barulho Só é Carlinho no barulho só Porque correr Ele não corre bosta nenhuma Não, só se... E tipo assim Queira ou não Ele depende de dar outro giro Pra ele ter a fama dele É verdade Tem essa também, né Se não, né Se nós não tivesse perdido Ele não tava feliz, mano Não tava Mas tá bom Pelo menos ele divulgou nosso trabalho É isso aí Divulgou nossa derrota aí Tá bom Não, o pior é que ele Pior que não é postar a foto da moto Lá com o menino Lá, o... Como chama lá? É... 08 lá, né Tirou a foto da moto Lá e tal Fiz umas fotos bonitas Editadas, bonitas Postou nos stories Postou no perfil Ele pediu pros anão dele Ficar lá comentando Que a moto não andava Que a moto isso Então é isso aí Se a moto não anda Traz uma moto aqui, rapaziada Categoria montada aqui Na gasolina Quem tiver moto pra trazer assim A gente vai desmontar Então quem tiver alguma ninja Montada pra trazer Tem que comunicar logo Assim que o vídeo sair Já comunica Porque aí a gente Parte pra cima É isso aí Pra acelerar assim Tem que ser logo Porque o jeito que a moto aqui Vai ser a última vez Que vocês vão ver É, rapaziada Então eu não queria Eu vou fazer isso Com muita dor no coração Porque eu gosto De andar com a minha moto É, eu vou ter que desmontar a moto Pra ir pra revanche E eu não vou poder andar com a moto Como que eu vou ir no rolê com a moto? Sem placa? Sem protótipo? Não dá E tipo assim E mais a parte do metanol, né Puta, revelei Que que é esse barrigo Beleza Mais a parte do metanol É... Vai ser uma regulagem complicada Não é fácil de regular Por isso tem que dar realmente o mérito pros caras Porque os caras acertou a moto no combustível É, a moto correu Lá, teve um deles lá Que falou que eles estavam no combustível Aí depois na live lá Os caras falaram que estavam na gasolina Mas só que mentira Você tava atrás O que que você sentiu no nariz? Puro cheiro do metanol Todo mundo sentiu o puro cheiro do combustível Pega É Então, mas daí No caso é terceiro Não, eles quis depois Meio que reverter a história Mas independente Os caras estavam no combustível Os caras ganhou, mano É mérito Os caras ganhou E realmente A moto deles é a mais rápida do Brasil Hoje Hoje é ambrano Hoje Então, pros faladores que tá falando aí Vai lá e coloca a moto com o cara Nós colocou E nós colocou a moto montada Nós colocou a moto de rua Vai lá dar o brioco lá Na reta lá Pra poder Pra dar ruim, filho É isso aí Não é qualquer um que faz isso aí não Que nós fez Não, não é, não é Eu tô falando pra você, ó Os caras também, os caras não é qualquer um que vem assim Pago Porque os caras, na verdade Os caras sabiam que nossa moto andava Nós não sabíamos da moto deles E eles sabiam da nossa moto Foi bem isso mesmo Então, tipo assim A gente deu o pão, a manteiga, a faca, tudo Os caras só comiam o pão Os caras foram sabendo o que a moto nossa dava Mas enfim, tudo isso aqui que nós tá falando Nós não tá tirando merda do cara É isso aí A gente tá pegando parte do vídeo E fazendo montagem É, é, é Uns grupos aí, você entendeu? É isso aí Mas assim É, os caras ganhou Filé, os caras tudo gente boa, né mano Os caras filé, mano Não tem Sem novidade, mano Os donos da moto Agora o restante Tem aquele A branca de neve e os sete anões, né A branca de neve é gente boa A altura é os sete anões, mano Que fica saindo falando bosta Por tudo É, é os caras que tá falando mal, né mano É, é o pessoalzinho de grupo, mano Mas É complicado Isso aí acontece Pô, mas virou uma reviravorta no Brasil Um monte Metade do Brasil tava torcendo pra nós perder Você sabe, né? A ideia é normal Sempre foi assim É, não sei porque é nenhuma de nós Desde a moda do Mike, mano É, desde a moda do Mike Então é isso, rapaziada, ó É agora aí A gente desacreditou Que a gente falava lá É, essa ninja é a mais rápida do Brasil A gente tava desacreditando de aparecer uma E realmente apareceu uma E o cara provou que é a mais rápida do Brasil Só que Mas isso que é bom Foi bom, foi bom Porque se não tivesse aparecido essa moto Nossa moto ia tá aqui, ó Desse jeito, encostada Sem acelerar Agora apareceu E a gente vai ter que correr atrás do prejuízo Eu não queria desmontar a moto Mas vou ter que desmontar Porque a moto montada Não tem como pegar a moto dos caras Porque a moto dos caras é boa, neguinho É boa O que você sentiu na hora que saiu ali O pega, neguinho Fala um pouco aí pra galera Pra largar Narra como foi o pega pra galera Narra como foi o pega pra galera saber Tá mais por dentro do pega É, eu vou moendo O microfone O grau, vamos pro ano O deguinho saindo Como que foi? Os caras, eu fiquei sabendo Os caras não queriam sair andando Queriam sair parado O Tec é ligeiro, rapaz Tec é gente boa, hein, mano A bicha é ligeira, hein Rapaz, se ele é ligeiro Eu sou mais ainda O Tec falou, neguinho É pé no chão, hein Vamos sair pé no chão Eu falei, não, demorou, mano É como você quiser Nós sai Chegando na largada O bicho sumiu Eu falei, não Pode voltar Pode voltar Tem até o vídeo Tem até o vídeo Ela falou, não, pode voltar Aí, beleza Tentou sair de novo E não saiu Aí, pô Eu saí, mano Aí, tipo assim Sai na frente Mas logo os caras Vêm buscando no vaca Buscou, você desacreditou, neguinho Tirou Passou, né Aí eu falei, ah, mano Vou garantir o pega, né, mano Vou vir aqui no vaca E vim, mano Se não me engano Até o Miller firmou ainda No meio do pé Passou, é O Miller firmou Eu passei colado assim, ó Pum Aí eu falei, mano Vou dar o bote Na hora que começar a baixada No meio da baixada eu dou o bote A moto cortou 242 Sabe por quê? Porque se for lá e mexeu na relação Eu mexi mesmo, rapaziada A moto tava dando 244, tá E eu coloquei corrente de mobilete, mano E a gente fez um cálculo Mais ou menos aqui Que ela ficou um pouco mais curta Só que eu levei outra coroa Pra testar Mas foi tanta correria Polícia Tanta polícia que deu o negócio A gente não conseguiu acertar A outra relação Poderia ser que a outra relação A gente conseguia colocar do lado a moto Mas acho que não tinha A gente não tinha moto pra ganhar É, a gente tinha Na verdade Acho que os dois motores das motos Eu acho que é mais ou menos que parecido A preparação dos dois motores Só que o problema tava Eles tinham Combustível Combustível E muito mais leve E o piloto, né Que olha o tamanho da sua barriga, filho Só minha barriga O Teco pesa uns 75, 76 quilos Não pesa não Que eu peso 75, doido Você pesa 75? Eu peso 75 Mas vamos por que ele pesa 75 quilos O neguinho tá pesando 86 quilos É 10 quilos a menos, mano Tá se pesando assim O que é, filho? Não tem balanço aqui Não sei a ver, só Eu vi esse dia você pesou lá Tá, tá Ó É, o que eu já falo também Outro bem, ó Que eu vi aqui na moto É, pelo que o Paulinho falou Ela faz a leitura por marcha Cada marcha tem um mapa Entendeu? É, aqui tá com problema no câmbio, mano Tá, a moto tá com problema no câmbio Ela não marca aqui, ó Ela não tá marcando a marcha, mano O indicador de marcha aqui, ó Ela marca o neutro só Na hora que você engata, ó Não tá marcando, ó Você engata a primeira Isso daqui atrapalha na parte da regulagem O Paulinho abriu 500 RPM Dessa moto Não funcionou, neguinho O RPM Você viu, né? Aham Ele abriu E, mano, não sei o que tá acontecendo Não entrou os 500 giros Porque se tivesse os 500 giros a mais, neguinho Ah, então, mano Na verdade O que eu queria fazer no pega Eu não queria vir na frente, mano Entendeu? Eu queria vir no vaca Pra garantir o pega Eu vim, mano Só que infelizmente a moto cortou Não tinha o que eu fazer, mano A moto acabou giro Acabou relação Acabou tudo, mano O Teco até falou Na hora que parou Neguinho, mano Você saiu que você tirou meu sono Entendeu? Você tirou meu sono Você deixou em choque Porque você tava no meu vaca ali, mano E vindo e vindo E falando, mano Esse cara vai me passar Esse cara vai me passar, mano Ô, Teco Vou dar uma mensagem pra você, filho Mandar uma mensagem Eu só não passei Porque cortou, mano É, né Eu ia dar o bote no C, mano Mas a gente vai agora Fazer a moto de igual pra igual E a gente vai de igual pra igual Com vocês Mas, rapaziada Ainda vai lá em Sertãozinho, né Lá em Sertãozinho Então a gente vai ter que passar a moto lá A gente vai ter que regular a moto lá Mas aí, pros falador aí Quem tiver uma ninja Dessa daqui montada Quiser trazer pra garantir O segundo A segunda moto mais rápida Aí pra nós Teve um cara que falou assim Que a nossa moto É a moto mais lenta do Brasil É isso mesmo É isso mesmo, né Vem provar isso aqui Então, eu queria que ele provasse A junta A junta aí Umas quatro, cinco ninja De rua montada Nós vai no mesmo posto Abastece A mesmo combustível Todas as motos montadas aqui Igualzinha Aí vem provar Que essa moto aqui É a mais lenta Por enquanto É a segunda mais rápida É Né Só que de moto montada Aqui assim Categoria montada Categoria de rua Eu posso considerar Que ela tá em primeira ainda, fi É isso mesmo Doa quem doer Ó Bom seria pra nós Se o Teco lá Montasse a dele No invés de nós desmontar Nossa Ah, então Mas não pode É É uma corrida Clandestina Corrida de rua, né Então Não, lá não tem lei Não tem lei Então, quer dizer A moto dos caras é aquela E a gente vai ter que A gente vai ter que Se igualar a moto dos caras Sai daqui A gente vai ter que Se igualar a moto dos caras Não vai ter jeito Né, lógico Então Nós, a gente Os caras veio Uhum Agora a gente vai ter que buscar É, vai ter que buscar E não vai buscar do nosso jeito E não vai buscar Não, não Não vai buscar do jeito deles É, do jeito dele Porque do nosso jeito Não deu certo Do nosso jeito não deu certo Não, rapaz A gente tá aqui, ó A moto tá montada aqui A moto Vou partir pro rolê Daqui a pouco com ela Motinha Filé E a moto realmente A moto tá boa, mano Não tem o que reclamar da moto A moto tá boa Filé, né, mano Eu queria mandar uma mensagem Pro Carlinho do barulho, mano Manda aí Carlinho É, chama no PV lá, mano E fala do jeito que você quer Acelerar a sua MT-07 caminha Aí, ó Entendeu? Fala do jeito que você quer Gasolina, metanol Fala do jeito Já fala do jeito Do jeito que você quer, mano Pra não ter desculpa Já combina pra ir no posto Abastecer Combina Porque, mano, eu vou te buscar Carlinho Você me segura Segura que eu vou ter E você força Você vai Você vai com o combustível Você vai com ele, neguinho Ah, o que não vai combinar Se ele quiser falar Neguinho, vai no metanol Não vai acertar no metanol Neguinho, é gasolina Não vai no gasolina Aí, tipo assim Se ele falar gasolina A gente vai abastecer no mesmo posto A gente quer um negócio bem certinho Tipo assim, ó Você vai É combustível, é livre? Beleza Combustível é livre Então a gente vai pôr o que nós quiser Neguinho, a gente vai no mesmo posto abastecer Gasolina Aí vai lá no posto Abastece gasolina Quanto vai colocar os dois? Coloca os dois Vai colocar dezão Quinzão Vintão E é isso aí Então, Carlinho Do barulho Barulhento Você prepara o cu, Fih Prepara aí E já faz mais um vidinho aí Com o nosso vídeo aqui Você subir na mídia aí também, né? É, faz aí Porque senão eu não tivesse perdido Você tava enterrado ainda Mais um degrauzinho pra ele Mais um degrauzinho Mais um degrauzinho Subi mais um degrauzinho Não, você tava enterrado Esse daqui pra você não é um vídeo É um degrau É um degrau, é É isso aí Então, rapaziada A moto tá aqui A nossa perdedora Felizmente Temos que aceitar a derrota Eu tô na ninja A segunda ninja mais rápida do Brasil Olha, né? Agora nós podemos falar A segunda ninja mais rápida do Brasil Se o cara quiser Vim acelerar Ele vai ter que acelerar com essa E depois ir lá pro Pros cara Aí Não adianta querer ganhar lá E falar Ah, se eu ganhei lá Eu ganhei do outro jeito também Vai nessa Só falar uma coisa Se for pra ir lá Acelerar com os caras lá Já prepara o cu Que o bagulho lá vai entrar Vai entrar firme Lá, rapaz Lá nós, ó Entrou em nós A grossura do tambor Não, mano Perdeu, mano Não tem o que fazer, mano Eu saí, mano Eu saí bem, mano Aí na hora que ele me passou Eu falei Mano, acredito que ele foi Eu tô me passando, mano Né? Eu nunca acreditou Mas não, vou ficar aqui Trai quietinho aqui Ah, mas é ruim, mano Puta que lá Merda Ó, e outra coisa Peraí Você lembra que tinha uma moto Atrás que ele foi tentar Lumiar Então, neguinho A moto que tava acompanhando Era uma Tiger 800 Ele foi pra tentar lumiar Aham Porque ela foi na hora do teste Nossa, ela foi acompanhar A Tiger não conseguiu acompanhar A Ninja 400, mano O que você tem pra falar? Não E os caras tavam achando Que era a nossa moto Aquela Tiger passando A moto dos caras Era protótipo, protótipo mesmo Isso Não tinha farol Não tinha nada, mano Não tinha nada Não tinha nada A moto dos caras pegou Os caras ligaram a moto no tranco No tranco Pegaram a moto no tranco Não tinha motor de partida Não tinha estator, nada Só tinha painel mesmo E roda e motor, mano É E aí os caras tá achando Que a Tiger é nós lá atrás Ah, tá tirando Mas passou grudado Passou ali duas motos pra trás, mano É, porque a moto cortou Porque a moto cortou Ficou pra trás Abriu um pouquinho mais É É isso aí Mas isso, mano Eu vou falar pra você A Tiger não deu conta de acompanhar, não Não, não dá conta A moto dos caras, rapaziada É a das que passa a primeira sem farol E o primeiro farol que passa É nós já atrás dos caras, mano Aquele último farol que passa É uma Tiger 800 Que tava Eu nem vi esse vídeo aí, mano Mano, um monte de gente achando que era nós Tipo assim, falou que a gente tomou de carreta Bom, a moto ficou duas, mano A moto ficou duas motos, mano Tipo assim, vamos pôr ali, ó Um pouco mais, né A moto, o cara ficou na escada ali Mais ou menos, ó E a nossa moto mais ou menos aqui, mano Tipo essa distância Lá na escada, lá E aqui Então põe, ó Uma, duas, três Umas quatro motos Umas quatro motos, vai É, um seis metros mais ou menos É, então é isso aí Então tá dado o recado pro Carlin A gente vai lá na casa dos caras Buscar eles A gente vai ter que desmontar a moto Eu queria de coração Sabe fazer o que, mano? Eu queria de coração fazer Comprar outra moto, mano Pra não mexer nessa Pra não mexer nessa Deixar essa moto aqui pra mim Dar rolê dia a dia Comprar assim outra moto E fizer outra moto do zero, mano Fazer cabeçote de novo Fazer outro comando Fazer um novo remap E deixar a moto pra corrida A moto protótipo Aí, a gente teria duas categorias, né Uma categoria força livre Que é igual a dos caras E uma montadinha assim Pra ter pra todo mundo, mano Porque se não é nós ter moto Não sai acelera, mano Não sai, mano Não sai acelera O cara tava até comentando Falando, mano Se não é autogiro Colocar na frente Não vai, mano Mas andou 400 quilômetros Pra bater esse acelera, mano E não pode esquecer Que quando nós nasceu Que nós assistimos os vídeos No YouTube Que nós andava de bicicleta Quem corria nos vídeos Lá nos pega É, já é, já é Era o técnico Então, rapaziada É bem lembrado Eu lembro dele Sabe de onde? Daquela... Da R-X Fazer motor de... Fazer motor de RD É, então tipo assim Os caras já passam Rapaziada, ó A gente não perdeu Pra um cara Qualquer um Zé Ninguém Como Carlinho Não, rapaz A gente não perdeu Pra um Carlinho Do Barulho, né A gente perdeu Pro Teco, mano O Neguinho O Neguinho Não é Neguinho Barulho Neguinho Mas eu Eu fui o único Que ganhei Do Carlinho Do Barulho E tem um vídeo aí O Neguinho Ganhou Do Carlinho Do Barulho Já É E outra A gente perdeu Pro Teco Perdeu Pros Caras Lá Pro Félix Os Caras É Zica Mano Os Caras É Das Antigas Os Caras Quando eu andava De bicicleta Os Caras ralavam De moto Nós assistimos Os vídeos Dos Caras ralando De moto Dava 120 Por horas Rapaziada Ele bem lembrar Aqui também Os Caras Tá com um canalzinho No YouTube Começou agora Rapaziada Quem quiser ir lá No canal Conhecer o canal Dos Caras Vai estar na descrição Vai lá Dar uma força Pros Caras Lá Que eles Tac a coroa Da 400 Então Pede pra eles Devolverem pra nós É isso aí Rapaziada Quem tiver uma Ninja 400 também E tiver pra negócio Se tiver um preço bom É isso aí Rapaziada Eu quero comprar uma Ninja Pra fazer ela Protótipo Eu não queria mexer na minha Porque a minha Eu vou nos rolê Todo sábado com ela Então se tiver alguém aí Pode ser uma moto NP Que eu vou comprar E vou fazer pra correr Com os caras Beleza É nóis Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau